Se liga! Chegou a oferta pra quem é louco por fibra! 500 MB de velocidade com instalação e Wi-Fi grátis e apps inclusos por apenas R$ 109,90! É velocidade pra trabalhar, estudar e se divertir, tudo ao mesmo tempo, com a qualidade da conexão Ligue! 500 MB por R$ 109,90! Tá esperando o que? Só vem! Ligue! Somos loucos por fibra! Música